Aqui está um caso claro de quando um remake é de fato o necessário, quando uma obra é boa o suficiente pra ganhar uma versão atualizada pra época, que converse com o seu público, mas que mantenha a essência da mesma. Eu sei que normalmente aqui no canal esse quadro se chama Choque de Clássicos, mas nesse caso eu vou fazer diferente. Eu vou analisar as duas obras e as suas diferenças e conversar com vocês a respeito das mudanças significativas e necessárias que tornaram o remake de As Esposas de Stepford tão bom e tão relevante quanto o original na época do seu lançamento. Tá claro que Mulheres Perfeitas, ele tem sim seus problemas de execução, ele é um pouquinho mais bagunçado, ainda assim a essência da obra, ela tá ali. E é um filme divertido, quer queira, quer não. É um filme que você põe pra assistir e ele é legal. Se você nunca assistiu, fica tranquilo porque você está prestes a conhecer um dos meus filmes preferidos da vida, viu? Eu garanto pra você que no mínimo você vai achar interessante. Bora falar sobre Mulheres Perfeitas. E bora pra sinopse do filme rapidamente só pra ambientalizar vocês e depois vamos aos pontos conflitantes, como foi em um, como foi no outro, porque é tudo muito interessante. E o filme é muito bom. Joanna Eberhardt é uma mulher completamente normal que se muda pra um bairro no subúrbio dos Estados Unidos chamado Stepford. Seu marido, Walter, é um marido bacana, bom e seus filhos também são completamente normais. Porém, conforme os dias se passam, Joanna percebe que o bairro é esquisito, já que as mulheres agem de maneira robótica, loucas por trabalhos domésticos e completamente submissas aos maridos, sem dar opinião ou mesmo parecendo que tem vida ou vontade própria. Ao investigar a fundo, Joanna acaba descobrindo que as mulheres em Stepford, elas foram transformadas em robôs, elas não eram daquele jeito. Elas eram mulheres poderosas, mulheres maravilhosas, que foram submetidas a algo e transformadas em mulheres perfeitas aos olhos da sociedade e dos maridos. Nesse ponto do filme, a gente percebe que ela é a próxima, que o marido da Joanna, ele tá programando tudo pra que ela seja a próxima a ser substituída por uma versão robô dela mesma. O final acaba sendo diferente pra cada uma das versões. Nós vamos comentar todos esses pontos conflitantes agora. Puxa a pipoca e bora lá, porque apesar do filme de 2004 trazer esse tom um pouco mais leve e colorido pro filme, ainda assim, ele não deixa de ser um filme assustador. Bora lá. E a primeira mudança significativa que a gente tem no filme é a Joanna Eberhardt, a atriz principal, que em 1975 foi interpretada por Katharine Ross e em 2004 foi interpretada por Nicole Kidman. É claro que quando a gente fala Nicole Kidman, a gente já quer engrandecer, porque a gente já quer falar por ninguém mais, ninguém menos do que Nicole Kidman. Mas a Katharine Ross foi muito boa de Joanna Eberhardt também. E a grande diferença entre as duas personagens é que, assim, tudo vai girar em torno delas e de que tipo de mulheres elas são. Então a gente vai ver elas sendo completamente comuns, normais, pra década de 70, digamos assim, porque é onde o filme se passa. E elas têm esse impacto com essas mulheres que vivem como na década de 50, lá em Stepford. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. É só 20 anos de diferença, mas existe um salto da mulher dos anos 50 pra mulher dos anos 70, simplesmente gigante. E sim, nos anos 50, a maioria das mulheres, elas eram meio que moldadas pra serem donas de casa, perfeitas. Aquela coisa bem que a gente vê no filme, delas de vestidinho e aquele aventalzinho, assando uma torta, dando oi pras crianças, esperando o marido chegar, era aquilo. E na versão de 75, a Joanna, ela quer ser fotógrafa. Ela é uma mulher normal, o marido dela trabalha e tal, só que eles moram em Nova York. E ela é super, você vê que ela tem um estilão todo hippie, inclusive. Ela tem um estilão meio, eita, cê é de boa, né, gatinha? Já em 2004, a Joanna Eberhardt é uma executiva de uma grande rede de televisão. Ela cria vários programas que são recordes de audiência, até que ela cria um que dá um problema gigantesco. O cara promove um atentado contra ela. Vamos matar as mulheres! E aí, dá tudo errado, ela é demitida. Então, enquanto em 75, eles vão parar em Stepford, simplesmente porque o marido quer uma vida mais calma, uma vida melhor pra esposa e pros filhos, em 2004, eles vão pra Stepford como uma saída pra Joanna se recuperar do que ela tá vivendo, do que ela tá passando. Porque ela teve um colapso depois que ela foi demitida. Tudo de bom! Que tristeza! Então aqui, o filme já estabelece pra gente que tipo de mulher é que vai ser transformada na mulher dos anos 50. Elas chegam em Stepford, e diferente da versão original, no remake, elas são recebidas pela Claire, que já é uma das mulheres perfeitas ali do bairro. Que mostra a casa, mostra o quanto a casa é tecnológica. Você aperta um botão, a casa fala, ela, tipo, é toda inteligente a casa. É uma casa inteligente. Isso aqui controla o sistema de segurança. Calada suja! Já no original, ela só chega, os caras que fazem a mudança são completamente comuns. Até falam que ela oferece água, eles falam, ah, se tiver uma cerveja eu aceito. Então a gente percebe que tem essa mudança de ambiente, no qual pra mim, 2004 é um pouco melhor, porque em 2004, eles já começam a introduzir a perfeição que é o lugar. E o contraste que existe entre a Joana, porque ela tá completamente down, ela tá toda de preto, com os moletons, toda horrorosa, digamos assim. Enquanto a Claire tá perfeita, com o cabelo perfeito, mostrando a casa perfeita, colorido, tudo e tal. E aí começa a ficar bom, porque começam a surgir os momentos em que você se percebe que tem algo errado. Na versão original, trata-se do momento em que eles estão saindo do supermercado, e aí tem uma batida de carro, e a vizinha deles começa a dar, tipo, um tilt dentro do carro. Ela fica meio, minha cabeça, ela não consegue pensar direito, ela começa a agir de uma forma muito esquisita. Aí o dono do supermercado liga pra ambulância, a ambulância vem pegar ela. Só que é a ambulância de Stepford. E a Joana percebe que ao invés da ambulância levar ela pro lado do hospital, né, pra onde seria o hospital, leva ela pra onde é a Associação dos Homens, a mansão onde acontece a tal Associação dos Homens de Stepford. Já em 2004, rola durante uma festa que tá tendo, tipo, uma kermesse lá nos Estados Unidos. Eu nem sabia que tinha kermesse nos Estados Unidos desse tipo. Tá todo mundo dançando, uma das gatas começa a dar problema, começa a rodar, 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 cai e fica... É bem aterrorizante mesmo, porque ela fica dando tilt de robô mesmo. Minha nossa! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor? Com licença. Com licença! E aí chega o marido da Claire, que foi aquela que recepcionou o casal na casa, e ela fica tipo, ai, Mike, o Mike chegou. Ele chega e fala, não, tudo bem, meninos. Aí ele... Aí os caras dão um jeito de tampar pra Joana não conseguir ver o que que tá acontecendo. E o Mike vai lá e mexe a cabeça dela, saem umas faíscas e beleza. Ela meio que fica de pé e o Mike começa a falar, não, ela tá bem, a Joana fica, ela não tá bem e tal. E é o primeiro embate dela com o marido. Joana, quer parar de ficar dando ordens? Walter! Ela vai ficar. É que foi sol demais, ela está desidratada. Mentira! Porque é que tá, a gente entra no tópico a relação Joana e marido. Em 75, eles têm um bom relacionamento. Ela é uma boa esposa, ela é de boa, sabe? Isso pra mim foi meio que um ponto negativo. Eu acho que eles poderiam ter feito uma personagem no original um pouco mais... Talvez um pouco mais enérgica, que batesse mais de frente, mais cheia de opinião, sabe? Mas eu acho que ainda assim tinha a ver com o contexto da época, sabe? As mulheres dos anos 70, elas ainda também não são como as mulheres que nós conhecemos hoje, que falam que tem espaço. Nos anos 70, normalmente as mulheres nem trabalhavam. Então eu acho que no original poderiam ter feito ela batendo um pouco mais de frente com o marido, sabe? Coisa que já acontece muito no remake. Então isso foi algo que foi adaptado e mudado pro remake. Porque a Joana, como ela era uma executiva, a babadeira de uma grande rede de televisão, então ela é poderosa dentro de casa, tanto quanto o marido dela. Volta! E por que todo mundo obedeceu na hora ao Mike? E por quê? Porque todo mundo ficou lá parado. Você quer dizer por que ninguém obedeceu você? Que aqui, na verdade, a gente acha até que ele é um pouco banana, sabe? Ele é um pouco... Mas ele se encaixa no que o filme propôs. Porque o filme propôs que as esposas em Stafford, aqui na versão do remake, elas eram realmente maravilhosas. E os maridos eram uns tontos, assim. Tipo, uns caras putas. Nada a ver esses caras, sabe? Inclusive, nada a ver esses caras com essas mulheres poderosas. Não faz nem sentido. Então é como se esses idiotas transformassem as mulheres deles em robôs. Porque elas são mais poderosas do que eles na vida. É uma crítica social foda também, de certa forma. Mas um ganho que nós temos em 75 é que, logo que o marido da Joana, ele entra pra Associação dos Homens, ele descobre o que acontece lá. Tem uma noite em que ela desce, que ele tá na lareira, dormindo, que ele não tá dormindo lá com ela. E ela fala, o que que tá acontecendo, né? Tals, vamos subir, eu te amo. E aí ele começa a chorar. Ele começa a falar, eu também te amo, eu também te amo. Aí ele meio que fala aqui, descobriu o que que tantos caras falam, fazem lá na Associação, o que que é a Associação. E ela não tá nela, fala, ai, pouco me importa. Aí ele fala, ai, meu Deus, não sei o que e tal. Então a gente percebe que, em primeira instância, ele entende que o que vai acontecer com a esposa dele, por conta dele ter entrado, ter aceito entrar, era algo que, assim, não é legal. Porque ela deixará de ser ela. Ela, como pessoa, não vai mais existir. E é creepy, gente. Tanto que, assim, a versão clássica, ela é tida como um sci-fi de terror mesmo. Tipo, é um negócio pra gente ficar meio, credo que é horror. A versão de 2004 deu uma açucarada no babado, sabe? Deixou a coisa um pouco mais tranquila, sabe? Mais colorida e tals. Mas é isso. Ele sabe o que que tá acontecendo. E na cena seguinte, se você reparar, ele permite que todos os caras da Associação rodeiem a esposa dele pra poder examiná-la. Pra poder tirar os moldes dela. Juro pra vocês, gente. Tem um momento em que tem uma reunião, que eles fingem que tá tendo uma reunião pra poder decidir que os brinquedos que eles vão doar pras crianças e tals. E pedem pra Joana ficar. Apesar de ser uma reunião dos homens. Ela fala, tudo bem. Ela fica. Aí tem um cara desenhando ela. E ele desenha ela, desenha o nariz dela de lado, tira uns moldes do olho e tals. No final, ele dá o desenho pronto pra ela. Mas o que ele tava fazendo ali era tirando os moldes dela. Depois tem um outro cara que chega e fala que ele é apaixonado por sotaque e pede pra ela gravar o dicionário. Falar cada palavra do dicionário. Porque é um negócio lá dele e tals. Aí ela fala, beleza, eu faço. Só que aí ela faz mediante a uma outra coisa. Que aí eu vou comentar mais pra frente porque vai ter o embate entre como acontece no remake e como acontece no original. Mas aí ela grava o dicionário achando que é porque o cara gosta de sotaque e quer o sotaque dela. Sem dizer que ela tem que responder uns questionários, falar sobre a vida dela. Desde quando ela nasceu, até aquele momento, tudo que ela fez de mais importante, de tudo que ela se lembra de mais importante. E tudo isso vai sendo colocado e você vai percebendo que, epa, eles estão querendo fazer um copy-call dela. Em sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. E aí a gente chega nos coadjuvantes do filme que fazem o filme acontecer tanto quanto a Joanna. Que são as pessoas que acabaram de se mudar pra Stafford e que ainda são normais e que nós veremos serem transformadas em robôs. Nós temos a Bob Markovich e temos a Charmaine. Isso no clássico. No remake, nós temos a Bob Markovich, que é simplesmente Bat Midler. E temos o Roger. E essa é uma atualização muito legal. Porque no clássico, são duas mulheres as amigas delas, as amigas normais delas. Já que no remake, é uma mulher e um gay. E nesse ponto, a gente fica, mano, mas se ele é o gay, então, tipo, vão transformar ele numa dona de casa perfeita? A gente fica imaginando isso, né? Mas não, gente. É muito legal, porque foi introduzir esse gay e o que acontece com ele é quase algo político, sabe? É muito legal. E aí nós temos a Associação dos Homens e a Associação das Mulheres. No caso, no clássico, tem a Associação dos Homens, mas a Associação das Mulheres não existe. Porque as mulheres em si, elas são muito ocupadas. Elas têm que ficar limpando o dia inteiro, elas têm que ficar cozinhando o dia inteiro, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. O tempo todo, elas estão fazendo alguma coisa. E elas não têm tempo pra sair, pra se divertir, ou pra fazer nada disso. E quando elas falam sobre isso com elas, elas falam bem assim, mas é claro que eu saio, eu vou ao supermercado, eu vou comprar produtos de limpeza. A vida delas é isso. E é óbvio que a Joanna e a Bob acham esquisito. Já a Associação dos Homens, a gente não vê. A gente vê eles todos juntos na casa do Walter, mas a gente não vê eles reunidos. Tipo, o que eles fazem na Associação? Não tem. A gente não vê o Walter sendo aceito, a gente não vê as conversas. O filme, ele foca muito somente na Joanna. Então a gente vê tudo o que a Joanna vê. O que é bacana, porque a gente fica perdido junto com ela. Já o Remake, não. A gente vê o que acontece na Associação dos Homens. E a gente percebe que eles são os idiotas. Já das mulheres, Zin 75, como eu disse, não existe. A Joanna, a Bob e a Charmaine, elas conseguem fazer com que as mulheres se reúnam, porque senão a Joanna não vai gravar o dicionário. Lembra que eu falei que tinha um babadinho? Pois é. O cara que chega pedindo pra ela o dicionário, ela fala assim, eu só vou aceitar se você conseguir convencer a sua esposa e as amigas dela a participarem de uma associação pra nós conversarmos com elas. Ele fica meio com medo, mas ele permite. Só que a associação é uma merda, assim. Tipo, elas começam a conversar e elas falam bem assim, aí fala, fala de algo que vocês não gostam. E aí a Charmaine, por exemplo, que ainda é a própria Charmaine, ela fala, eu acho que meu marido não me ama. Eu acho que ele casou comigo simplesmente por causa da minha aparência e tal, porque ele gostaria de parecer alguém legal, descolado na TV, mas ele não me ama, ele não me procura e tal. E as mulheres começam a falar bem assim, a minha tristeza é não conseguir limpar rápido a casa. Tem uma que fala bem assim, a minha tristeza é que ontem eu não consegui fazer o assado que o meu marido queria. E aí tipo, elas ficam, não, pera, como assim? E aí de repente, a associação das mulheres se transforma em algo que elas ficam trocando receita, elas ficam trocando produtos de limpeza, que produto funciona melhor aqui, que produto funciona melhor ali. E a Bob, a Charmaine e a Joana, elas ficam tipo, como assim? Já em 2004, a associação das mulheres, ela é basicamente como acontece no clássico. Só que as mulheres, elas têm mesmo essa associação. Elas realmente, elas já se reúnem. O que pra mim, acaba sendo uma perda, por quê? No clássico, a Joana, ela vai atrás de querer saber. Ela fica andando pelo bairro, sabe? Ela fica querendo conhecer e querendo fazer alguma coisa. Já essa Joana do remake, né? A Nicole Kidman, já é uma coisa mais ela, a Bob e o Roger. E é ali, é tipo um mundinho deles ali, vendo que tem algo errado. Mas a gente nunca vai sentindo que a coisa vai intensificando até o terceiro ato do filme, quando rola a transformação do Roger e da Bob. Aí a gente percebe que apertou. Mas até aí, a gente não vê a Joana, tipo, observando, a Nicole Kidman saindo olhando pra casa e falando, mas por que que essa mulher age desse jeito? Por que que essas mulheres não parecem livres? Sabe? A gente não vê isso. Então aqui, elas se reúnem simplesmente pra falar sobre como elas vão decorar a casa pro Natal. e a única coisa realmente legal que tem nessa associação é o embate entre a Bob, que é judia, então tipo, ela não comemora o Natal e tal, os temas todos, e a Claire, que é a líder da associação das mulheres. Então tipo, a Claire fala uma coisa super, ai, fofa e bonitinha, e a Bob vai lá e contrasta com um palavrão, com uma coisa super pesada, tipo, falando sobre vibrador e masturbação feminina, coisas desse tipo. E as mulheres ficam tipo, meu Deus, imagina, né? Mulheres formatadas para aparecerem, para acharem que estão dos anos 50, para agirem como mulheres dos anos 50. Falar sobre isso, sobre orgasmo feminino, nossa, você tá louca? Que pouca vergonha, que coisa horrorosa, crime praticamente. Eu vou usar uma pinha no meu presépio, no lugar do menino Jesus. E eu vou colocar uma pinha no meu vibrador e me divertir no Natal. Calada suja! E aí, isso é interessante nessa cena da associação. Bom, e aí em certo ponto do filme, a gente já conhece muito bem a Joana e os amigos dela. E é quando rola, de fato, a transformação. Primeiro, é a da Charmaine, nos anos 70, e a do Roger, nos anos 2000. A Charmaine, que era toda gostosona e tal, se fumava, jogava tênis, gostava de jogar tênis, era coisa que ela falava que, nossa, tem algo que eu não troco na minha vida, essa sensação deliciosa de jogar tênis. E aí, o belo dia, a Joana e a Bob estão passando de carro na frente da casa dela e vê que ela tá destruindo a quadra. E fala, ué, por que ela tá destruindo a quadra? Tipo, tem um construtor ali, né, tirando o concreto e tal. Aí chegam e vão falar com ela. E aí, ela tá transformada, ela tá tipo, não, eu não digo pra aquilo, porque o meu marido queria uma piscina aquecida, então, vamos dar uma piscina aquecida pra ele, porque ele é maravilhoso. Ai, eu preciso limpar a casa, tô atrasando. E aí, a Joana e a Bob ficam tipo, não, não é possível. Já em 2004, é o Roger. E é muito interessante, por quê? Ele muda, só que ele não vira uma dona de casa, ele vira um gay, não afeminado, ele vira um gay masculino, masculinizado. E é por isso que eu disse que é um lance quase político, porque eu lembro que teve um lance de política lá nos Estados Unidos de um cara, que ele era do Senado, e que ele defendia esse lance de você pode ser gay, mas você não precisa ser afeminado. Tinha muito isso nos anos 2000, gente. Você ser gay, mas você não dá pinta. Você pode ser gay, mas você não precisa ser, ai, fashionista, gostar de moda, de Versace, de Louis Vuitton, de Gucci. Então ele se torna exatamente o gay padrão sigiloso fora do meio, que a gente conhece hoje. E é esses os pontos, eu volto a dizer, que é quando o remake, ele faz sentido. É quando a atualização daquilo faz sentido, porque é claro que nos anos 70 ficou muito datado o filme. Mesmo as mulheres que são normais, não são como as mulheres que nós conhecemos hoje em dia. A mulher mudou muito, e o mundo mudou muito. E obviamente, a Joanna e a Bob ficam desconfiadíssimas, e é quando no remake ela resolve que ela quer ir embora de Stafford, e ela fala, não, a gente vai embora, não existe isso, pelo amor de Deus. Então é por isso que temos que ir embora de Stafford, eu não entendi. Escuta. Não gostou? Se mata! E o marido dela pede mais uma chance. Só que nesse ponto, ele já sabe. Ele já sabe o que é que os homens fazem dentro da associação. Já a transformação da Bob é um pouco mais pesada, assim, a cena acaba tendo uma carga dramática um pouco maior, porque a Bob, mais do que o Roger, a gente conhecia mesmo. Principalmente no clássico. Então a Bob já estava desesperada, ela já estava falando para a Joana no clássico, assim, não, eu vou embora hoje com o meu marido, chega, eu não quero me tornar uma pessoa, uma mulher louca por limpeza, submissa, porque ela é toda livre, sabe? Ela é toda, nossa, eu vou embora, com ele ou sem ele, eu vou embora. Nessa noite, a Joana chega em casa, conversa com o marido dela, e o marido dela péssimo, o marido dela, como eu já disse, desde o começo do filme, desde que eles chegaram em Stafford, o marido dela já estava sabendo, já liberou, né, o pessoal para fazer tudo, para mapear ela e tal, ele fala, não amor, a gente vai se mudar sim, dá só um tempinho e a gente encontra uma casa em outro lugar e a gente vai embora. E aí eu fiquei pensando, olha que frieza, tipo, a mulher dele está para ser morta de fato, porque é isso que eles fazem, e ele está de boas, porque vão sumir com ela e vão colocar uma outra versão dela, robótica perfeita, que não pensa, só age como uma mulher perfeita, mas não tem sensação, emoção, sabe? É um bagulho muito louco. E quando ela vai na casa da Bob falar para a Bob, aí a surpresa, a Bob está lá transformada em uma mulher perfeita, limpando, cozinhando, perguntando se a Joana quer café e agindo, ai, estou com a cabeça muito cheia, desculpa Joana, não poder ficar aqui te dando atenção, mas é que eu tenho muita coisa para limpar, tenho muita coisa para arrumar nessa casa, e a Joana fica desesperada. Já no clássico, quando ela encontra a Bob, primeiramente a gente descobre que a Bob é uma desorganizada, que a casa dela era um chiqueiro, e aí um belo dia a Joana chega e a casa está toda organizada. E aí lá vem a Bob andando, perfeita assim, com a roupa perfeita, com o cabelo, que aí ela fica loira, e agindo de uma maneira esquisitíssima. Tem uma hora que ela coloca a mão no fogo e ela não pega fogo, e a Joana fica, mas o que foi que fizeram com você? E aí é o estopim, né? A Joana volta para casa e fala, não, agora eu vou embora, eu vou embora desse lugar, vou pegar meus filhos e vou embora. Que é o que acontece também com a Joana do Clássico. A Joana do Clássico, ela chega aí numa psicóloga, e a psicóloga conversa com ela, a psicóloga não descredibiliza, e ela fala, faz o seguinte, volta, pega os seus filhos e viaja, daqui 10 dias me liga, e vamos conversando, e vamos entender o que está acontecendo em Stafford. Ok? Beleza. Só que quando ela volta, ah, e aí a Arapuca já está toda montada já para dar babado para cima dela. e é interessante, por quê? Ela vai pedir ajuda para a Bob de novo, que ela precisa que a Bob volte, e aí as duas tem um embaixo, tem uma conversa, e a Joana fala, olha, presta atenção, você sangra? Ela pergunta para a Bob, e a Bob fala, claro que eu sangro e tal, e ela fala, mas assim, aí ela corta a mão, ela vai dar uma facada na Bob, a Bob fala, ai Joana, não acredito que você fez isso, ela tira a faca, só que aí ela começa a dar tilt, ela começa a dar problema, aí ali é constatado, não é um ser humano, ali é um robô. E para quem já assistiu o remake de Mulheres Perfeitas, não se lembra dessa cena, porque essa cena realmente, ela não foi para o filme, mas ela está nas cenas excluídas, no DVD das cenas excluídas, que é o momento em que a Joana, ela dá uma facada também, na Bob, só que a Bob, ela não chega a retirar a faca, ela só percebe que ela deu a facada e não sangrou, e aí ela começa a dar tilt. Só que o tilt dela é pior, porque a gente percebe que ela é um robô de forma literal, sai uns negócios do dedo dela, o braço dela se transforma em uma boca de um aspirador de pó, e é muito interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal que eles tenham cortado isso do filme, porque eu acho que ia tirar um pouco a gente de ficar assustado com o que a gente está vendo, a gente ia começar a achar meio forçado, digamos assim, eu acho que a facada funcionaria talvez. E em 2004, foi isso que confundiu a cabeça da galera, até por isso que a crítica caiu em cima, enfim, o filme não foi bem recebido, foi complicado, apesar de ser um filme divertido, a crítica, óbvio, eles têm que analisar o produto, e analisando o produto, é um produto da negativo, da UO. Quando uma coisa não dá certo, a gente nunca entende na hora, sabe? E chegamos no terceiro ato do filme final. No de 75, a Joana chega na mansão, na Associação dos Homens, e ali ela tem um diálogo muito esquisito com o líder dos homens, que não se chama Mike, se chama Koba, e ele começa a falar, imagina você poder ter a melhor versão do seu esposo, ou a melhor versão de um eletrodomático, não sei, algo do tipo. E ele fala, você não optaria por isso? Ela fica desesperada, começa a correr pela mansão, até que ela se depara com uma réplica do quarto dela, e ela sentada na frente de uma penteadeirinha, penteando o cabelo. E aí ela fica desesperada, porque é ela. Só que quando ela vira, ela tá toda perfeitinha, só que sem vida. O olho dela tá todo preto, pra meio que exemplificar que não existe nada dentro dela ainda, que vai ser colocado. E essas partes que vão ser colocadas dentro dela, são as partes que eles vão retirar da verdadeira Joana. Só que aí modificado dentro da robô. A robô vem pra cima dela, demonstrando que vai estrangular ela, porque ela vem segurando o negócio assim pra cima dela. A cena acaba, e na cena seguinte nós vemos todas elas, mulheres perfeitas, fazendo compras no supermercado. A Joana vira, a gente percebe que ela tá ali perfeita, com uma luvinha, toda bonitinha, fazendo compra. E o filme acaba. Juro, assim, se você é fã do 2004, você sabe que tem um final a mais, né? Que eu vou comentar agora. Mas dos anos 70, acaba bem aqui. E a gente fica desesperado, porque ao final das contas foi isso. A luta dela foi pra nada. A estratégia dela de fuga foi pra nada. No final das contas ela não conseguiu escapar. O marido dela deu sim ela pra associação e ela foi substituída por um robô. Então agora o marido dela vive com um robô, os filhos são criados por um robô perfeito, entre aspas, e a verdadeira Joana morreu. Que isso? É creepy, é triste. Tipo, me deu um baque quando eu vi. Como assim? Peraí, não tem um final feliz? Não tem. Porque a crítica do filme é exatamente essa. Tipo, o Koba tem uma hora que ela fala assim, mas por que vocês fazem isso? Aí ele fala, porque a gente pode. Porque a gente faz o que a gente quer. E eu decidi criar robôs mulheres aqui em Stafford pra que sejam submissas, pra que parem com essa ideia de querer sair, de querer ter coisas, ou pra que deixem de ser preguiçosas, ter aversão a ser dona de casa, cuidar da casa do filho do marido, e se tornem escravas, basicamente. Porque sim, porque a gente pode. É um bagulho muito pesado, assim, um negócio muito pesado. Já no Remake acontece a mesma coisa, tá? A Joana, ela vai pra associação dos homens, chega lá, ela descobre o que eles fazem, só que ela descobre por meio de um vídeo interativo, onde o Mike, que é o líder dos homens nesse caso, mostra pra ela, só que aí ele mostra o que acontece, que as mulheres são colocadas numa cápsula, são inseridos microchips nelas, e aí elas se tornam esposas perfeitas de Stafford. Depois que ele mostra isso, sobe uma plataforma, com o corpo da Joana lá. E quando o corpo abre o olho, não tem nada entre o olho, oco. E aí, tipo, beleza, entendi, então, pera, aí começa a bagunça. Substitui ou não substitui? São elas sendo elas ou é um robô? Se são elas sendo elas, aí é carne e osso. Aí não daria pra Bob ter queimado a mão no fogo. Não daria pra outra gata, numa cena pra trás, ter tirado dinheiro de dentro da boca, ter se tornado um caixa eletrônico. Ou seja, o filme mostra pra gente o tempo todo que as mulheres são substituídas por robôs. E até esse momento, a própria Nicole Kidman olha pro corpo robótico dela ainda sem vida, porque vai ser colocado vida no corpo robótico dela, e eles vão, eles mergulham na sala pra que isso aconteça. E aí rola a cena do supermercado super emblemática, assim, eu acho essa cena muito forte, porque são as mulheres sem vidas ali, sorrindo pro nada, fazendo, né, blaséi, comprando as coisas e tal. surge a Nicole Kidman, eu gosto muito mais do jeito que a Nicole Kidman surge aqui do que como a Joana surgiu no clássico. Só que aí mostra meses depois. Meses depois mostra uma festa, estão todas nessa festa, a Joana disfarça, chama o Mike pra ir lá pra fora, o marido dela, o Walter, que tinha aceitado transformar ela em robô, desce, lá onde eles desceram da última vez, e a gente vê uns painéis que representam as mulheres e ao controle dos microchips que estão enfiados na cabeça dessas mulheres. E o Walter começa a mexer, começa a dar pane e começa a deletar os microchips dentro da cabeça dessas mulheres. Então elas começam a deixar de serem robôs. Deletando o programa de platform. E aí mais confusão. Então, peraí, elas não são substituídas, são elas de fato. Porque se elas são substituídas, então elas são mortas e substituídas. Se é colocado um microchip na cabeça delas, então como é que o corpo delas se transforma em um corpo robótico? E se elas não são substituídas, por que a Nicole Kidman olhou pro corpo dela na maca? E aí assim, esse filme, ele teve muitos problemas durante a produção e ele foi reescrito algumas vezes e o final original era o do supermercado. E acabar com ela perfeita no supermercado no final das contas, o Walter transformou sim ela numa mulher perfeita e fim, elas são realmente mortas e substituídas. Meu Deus! Mas os produtores, é o que parece, os produtores, o pessoal que tava por trás aí da produção falou assim, não, tá muito triste esse final, tá muito creepy, tá muito horroroso, a gente precisa de um final mais feliz. E aí eles alteraram e de última hora gravaram esse baile e esse final alternativo. Onde a gente descobre que na verdade o Mike é um robô e a mulher do Mike é que fez tudo. Porque um dia ela pegou ele, traindo ela com a secretária e ela falou, não, chega. Como ela era uma mulher, uma cientista muito brilhante, ela fez isso. Ela montou um robô do marido dela perfeito, pra ser o marido dela perfeito e pra convencer outros homens de fazer com que as mulheres deles se tornem robôs também. E fazer uma cidade linda. Eu gosto do final do filme de 2004, eu gosto, eu não acho ele péssimo, mas eu acho que ele bagunça a nossa cabeça. E eu acho que foi até por causa dele que foi colocada essa ideia de microchip. Porque quando o alto ele mostra pra Joana o videozinho explicativo do que que acontece com as mulheres em Stafford, eles não têm interação. Então eu acredito que aquele vídeo fosse diferente. Eu acredito que aquele vídeo mostrasse a transformação de uma maneira diferente. Mas aí foi substituído por esse lance dos tips pra que conversasse com esse final alternativo que foi criado. As pressas. Bom, como eu disse, é por isso que o filme acaba sendo uma bagunça. Eu gosto muito desse filme do de 2004. Acho ele problemático nesse sentido, acho que ele confunde muito a gente. Mas se você relevar e só pensar que, sei lá, algumas são robôs, algumas não. Não ficar pensando porque que a Joana viu o corpo dela, sabe? Se você não ficar levando muito isso a sério, o filme até que é divertido. Já o ponto negativo pra mim do clássico é que ele é lento. É um filme que não vai, assim, a gente fica esperando pegar no tranco e não pega. Ele é interessante de você ficar assistindo, mas ele é lento. A trama dele é lenta. Tem muitos momentos assim que você fala bem assim, nossa, isso aqui dava pra ter tirado super. Mas era o tipo de cinema que era feito nos anos 70, né? Acho que valeria um remake de Mulheres Perfeitas de novo hoje em dia. Agora sim, pra fazer um final creepy mesmo, pra fazer um final assustador, sabe? Que no final realmente ele transforma as mulheres em robôs. E é isso. Seria muito legal. Tem o Não Se Preocupe Querida, que quer ser Mulheres Perfeitas. É nessa temática, é meio que nesse universo, mas ainda assim não é tão bom. E também teve muitos problemas de bastidores esse filme. Pouca gente assistiu, pouca gente consumiu. E eu também acho ele um tanto quanto confuso. Assisti esses dias, achei interessante, mas achei que deixou muitas perguntas em aberto, sabe? Então acho que ainda vale um remake de Mulheres Perfeitas, dessa vez, pra pegar pra capar. Eu gosto. Agora bora pro aquele emoji lá da mulherzinha fazendo a unha aqui embaixo, porque eu acho que aquele emoji é muito Mulheres Perfeitas. Eu acho. Sei lá, bota aí gente. Comenta o que você achou do vídeo, comenta o que você achou do filme, se você já assistiu ou não assistiu, qual dos dois você assistiu, pretende assistir. Se não souber comentar, lança o emoji da unhinha que tá super, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Mua!